Olá pessoal, vamos fazer aqui então a divisão da minha hélix. Eu sei que no pavilhão auricular eu tenho pontinhos da hélix 1 e a hélix 6, mas a hélix ela começa desde aqui de dentro, na parte interna do meu pavilhão auricular, onde ela está dividindo a concha superior da concha inferior. Aqui eu tenho raiz da minha hélix, ok? E ela vem, é todo o contorno do meu pavilhão auricular hélix, certo? Mas eu tenho pontos específicos que foram divididos aí, recebendo o nome de 1 a 2, com funções maravilhosas aí para trabalhar na auriculoterapia. Quando eu vou começar a localização da hélix, eu venho aqui, essa anatomia não está muito destacada, mas a maioria das anatomias, essa parte aqui da orelha, ela é um pouquinho mais gordinha, ela tem, né, às vezes até uma elevação a mais aqui para dentro, enfim, que é a parte do tubérculo e brownie aqui, né, onde fica a localização dos pontinhos do yang do fígado 1 e yang do fígado 2, certo? No centro do yang do fígado 1 e 2, eu tenho a minha hélix 1, aqui eu começo hélix 1, certo? Como referência, eu sempre gosto de usar uma referência para não dar erro, então como referência eu pego a raiz da minha hélix, a parte superior da raiz da minha hélix, eu venho numa linha aqui, que eu vou ter a minha hélix 2, certo? Na parte inferior da raiz, eu vou vir numa linha também em direção aqui, ó, a hélix, eu vou ter a minha hélix 3, ok? A hélix 4, eu pego como referência, então aqui, a incisura, certo? Eu tenho uma incisura aqui, que vai separar o meu antitrago do meu, da minha antihélix. No início dessa incisura, eu vou traçar uma linha reta aqui, e vou ter a minha hélix 4. No término dessa incisura, eu vou traçar uma linha inclinadinha aqui, e vou ter minha hélix 5. Na parte mais baixa da minha orelha, é a partezinha mais baixa, eu tenho a hélix 6, ok? É isso aí, gente, a hélix 6, ela, se você dobrar a sua orelha, ela vai formar uma linha reta com o ápice da minha orelha, tá? Então, a hélix 6 é o oposto do meu ápice, ok? Espero que eu tenha contribuído, então, pra você facilitar aí a sua localização de pontos da hélix.